Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empossados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se os novos nomes do cenário político da capital federal. O Congresso Nacional é responsável por tudo o que acontece no Brasil. Então, o Congresso tem uma participação muito importante na vida da população, principalmente no que diz respeito à saúde, à segurança, à educação, e todos os projetos do Brasil, em torno do Congresso Nacional. Então, quer dizer, é um parlamento importante, é muito trabalho, acho que principalmente uma bandeira que nós vamos encampar, que é a bandeira de segurança pública, que já é uma bandeira que eu venho já desenvolvendo nesses três mandatos, agora como deputado federal no quarto mandato, que é a segurança pública, no que diz respeito à violência que vem crescendo dia a dia, essa criminalidade que vem desencadeando dia a dia, não só pelo crime organizado, mas pela falta de trabalho, pela falta da educação. Então, tudo gerando em torno da segurança pública. Nós que temos essa bandeira da segurança pública, da saúde no Brasil, defender ponto a ponto a saúde no Brasil, que vem se arrastando nos hospitais, fila dos hospitais, porque a saúde só vai resolver na hora que realmente terminar a fila nos hospitais, porque enquanto tiver fila, as pessoas vão estar sofrendo nos hospitais. Então, isso nós, como deputado federal, vamos trabalhar muito nesse sentido. O que nós fizemos como deputado estadual, vamos implantar esse projeto em Brasília, para que a gente possa ter êxito nesse mandato, nessa 54ª legislatura do Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto